A concentração dos folhões na praça da Igreja Matriz começou cedo. Pessoas fantasiadas por todos os lados. Uma verdadeira tradição do Zé Pereira daqui. É a tradição do mascarado e juntamente com a imaginação das pessoas. O que é uma festa tradicional, eu saio todos os anos. Todos os anos com uma fantasia diferente? Não, não sempre assim. Que fantasia é essa? Isso aqui é executivo, então deputado. O envolvimento do folião por aqui foi tamanho que houve até com o curso de fantasias artesanais. Todo ano a gente se prepara. Todo ano a gente se prepara para... Vale a pena, vale a pena pela brincadeira. Paralelo à movimentação da cidade, outra multidão se aglomerou na barragem do Bezerro. Foram carros por todos os lados e foliões animados ao som dos mais diversos paredões. Carnaval é uma vez no ano. Fim de semana ontem, Zé Pereira aqui em Zé de Freitas. Muito bom, vale a pena sim. E está no meio da folia dos paradões, melhor ainda? Melhor ainda, com certeza. Isso aqui é onde os jovens se encontram. O pessoal vem de Teresina para cá. Aqui é onde a galera gosta de curtir. Todo mundo se diverte à vontade, tranquilo. Outra atração por aqui foi o banho. Nada mal para quem veio se divertir. E é bacana vir curtir essa prévia de Carnaval aqui? Bacana, com certeza. Com moderação, com amizade. E o quê? E desejando todo mundo paz e cuidado no trânsito. A relação dos pilotos de jet ski com os banhistas foi acompanhada de perto pela Capitania dos Portos. Tem que andar com segurança, sem beber, entendeu? Com colete, habilitado, que eu sou habilitado. O jet é tudo legalizado. É você vir para cá, brincar, sem ter noção, você pode bater em alguém, tem um perigo e isso e outro. Por isso que a marinha, praticamente todo fim de semana, está aqui. Policiais do trânsito e bombeiros monitoraram os foliões. Não seria exagero nenhum dizer que a praia mais próxima da capital é essa aqui, a barragem do Bezerro. Por força da sua estrutura, por força do volume de pessoas que vêm para cá. Toda essa galera, todos esses foliões que estão aqui banhando durante todo o domingo, vão se divertir logo mais à noite lá na cidade, onde a festa efetiva do Zé Pereira deve começar. E começou mais que animado. As principais atrações do Carnaval 2012 passaram pelo Zé Pereira. Nessa cidade eu passei boa parte da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência. A festa é terra minha, eu voto aqui. Eu sou feliz aqui, fui feliz aqui. E todo Zé Pereira eu venho, toda festa de Nossa Senhora do Livramento, eu venho, eu vivo aqui. É uma festa popular e cada vez fica maior. Fiquei muito feliz que o Carnaval do nosso querido Piauí está voltando, voltando para o curso total. Ontem nós tivemos um curso fantástico lá em Teresina e hoje aqui fechando com o Zé Pereira maravilhoso. E hoje a gente está aqui muito coroado de êxito. Acho talvez um dos maiores, Zé Pereira, da história do Piauí. É um evento pioneiro aqui, tradicional. Nós estamos aqui comemorando o sucesso em função do trabalho de todo mundo e principalmente do nosso público.